Guia de raças, conheço o Landizer. Landizer é um cão muito grande mas extremamente amável e gentil com seus tutores. São inteligentes, adoram água e qualquer atividade em que possam nadar. Com origem na Europa, a raça se destacou no resgate de pessoas que estavam se afogando. Tendo um instinto protetor muito forte, o Landizer é quase uma babá para as crianças e muito atento à segurança da sua família. Podendo chegar aos 80 centímetros de altura e pesar entre 50 a 70 quilos. Expectativa de vida entre 9 e 11 anos No Brasil a raça ainda é pouco difundida.